oi meus ratinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e hoje vamos trazer mais uma série para o canal, o jogo da vez é Knight of Grove, jogo lançado para RPG, eu não vivo, a vez do RPG Maker no site, desculpa, para RPG Maker, né? Então, vamos lá, eu só quero dar um aviso rápido, dois aliás, um, desculpa se sai um som de vento no fundo, é que em resumo, meus primos estão acordados ainda, estão fazendo uma ruaça do caralho, e eu decidi então ligar o ventilador para ele meio que ser o áudio do fundo, para não pegar o som deles, tá? Eu espero que não esteja pegando o microfone, se não, e segundo, como a gente terminou o It's Heart, eu vou deixar uma outra vaga para RPG Maker, Eu não sei o que eu vou fazer com essa segunda vaga, eu não sei se eu vou colocar para o segundo colocado dessa enquete que trouxe esse jogo aqui, ou se eu crio uma outra enquete colocando outros jogos, né? Mas enfim, sem muita enrolação, né? Vamos lá, vamos jogar, não, aqui a gente já sabe, a gente é sabidinho, nós somos, é recomendado jogar com o teclado, esta obra, esta é uma obra de ficção e não tem relação com eventos, pessoas ou lugares reais, tes, uhum, 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 um, trans ução, não sei o que, 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 são os créditos, né, gente? Uma carta de um certo pintor, chegou a casa de um exorcista que casa de secreto, demônios, Quem recebeu essa carta foi a exorcista aprendiz, Leira, Pafo É verdade Hoje não posso me permitir falhar Devo dar o meu melhor Já é hora de começar os preparativos Bem, o que devo levar comigo? Preciso colocar os documentos do contrato E o bilhete de trem na bolsa E naturalmente devo me investir também Hum, olha como o jogo é bonitinho Ai, eu tenho cachorro Bafo, meu familiar Espero alcançar o nível profissional em breve E dar meu merecido descanso para o bafo Ai, que cacholinho, malinho, cacholinho Ai, ai, eu gostei do jogo já Já gostei do jogo Ah, cadê? Um guarda-chuva, eu tô olhando no capítulo Vou levar um guarda-chuva ao sair Ok Não, vamos nos vestir primeiro, né? Por favor Como madames, temos que estar bem preparadas Olha como eu tô Gata Peraí, 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 peraí Deixa eu ver Ok Agora que eu perdi pra pensar Não tenho roupas elegantes o suficiente Não, não, essa não Nada Essa aqui Essa aqui é fofa Vamos com essa então Ai, ai Não, pior que eu realmente preciso pedir um vestido bem, bem fofo, né? Bem dolita O que eu tava fazendo? Ah, sim Uma lista que eu escrevi ontem à noite Ela diz os itens necessários para hoje Falta o bilhete de trem e os documentos do contrato Vou guardar minhas petências na bolsa e partir imediatamente Ok Isso aqui são os documentos? Olha, tem Olha o sisteminha que tem Deixa eu ver A carta do cliente Endereçada à igreja Chegou junto com o formulário de solicitação de serviço Comprei uma mansão antiga para usar como estúdio Mas não consigo me concentrar No trabalho por causa dos barulhos Por favor, venha exorcizá-la Bartel Assim, às vezes não é questão de demônio É uma questão só de ter um vizinho irritante Eu sei exatamente como é isso É um formulário da igreja Foi anexado a carta do cliente Pedido de exorcismo de demônio Imóvel casarão antigo Problema poltergeist Poltergeist Cuido, objetos se mexendo, etc Nível de perigo baixo Aliás, uma curiosidade Poltergeist, se eu não me engano Significa em alguma língua europeia Eu não lembro se vai ser em russo ou em alemão Eu não lembro direito Mas a tradução é ao pé da letra É literalmente Fantasma barulhento Ou espírito barulhento Então por isso que a gente usa o poltergeist Como termo Legal, né Fatos desconhecidos É um acordo Já tem a assinatura do cliente Formulário de consentimento Concordo em permitir que o exorcista designado Entre nos meus quartos privados E execute ações como mover, revistar e inspecionar meus pertences Também concordo em não responsabilizar o exorcista designado por quaisquer danos acidentais Ou acidentes que possam ocorrer durante seu trabalho Você juntou o acordo e o formulário de solicitação Obteve documentos de contrato Você pode usar itens pelo menino Ok Como é que sai mesmo o shift? Nossa, quando o jogo é atual é outra história, né? Olha Você pegou o bilhete de trem É um retrato de minha mãe Devo me tornar uma grande exorcista Assim como minha mãe O mais rápido possível Amém Ou sei lá Você colocou o bilhete de trem na bolsa Tá Dupo Que é que estou pronta? É melhor ir andando Calma Esse cliente é que contém um líquido de coloração sinistra Esse cara está adequadamente a poção falha Não, pera Eu posso lavar o guarda-chuva? Ah, tá Ela vai lavar automaticamente Peraí, deixa eu ver uma coisa Minha aparência Sim, parece adequada Sim Ai, eu não tenho problema com isso Eu sempre estou adequada Vamos lá Caso de solicitação Formulário de sentimento Passagem de trem Tudo está aqui Roupas perfeitas Deveria levar isso comigo também Você pegou o guarda-chuva Vamos, Bafo Partiremos em breve Por favor, não fique de pé Obrigado por embarcarem Não, obrigado por embarcarem Este trem vai para Via Demorará um tempo até a próxima estação Então, por favor, relaxem e aproveitem sua viagem Parece que vai demorar Fique à vontade para fazer o que desejar Se estiver se sentindo cansado Pode descansar Provavelmente aguardará quando chegarmos Ai, eu conto no cachorro Não, pera Ai, eu conto no cachorro Ai, velho, eu estou muito feliz Eu posso esperar para o nosso encontro Sim, espero que seja um dia maravilhoso Mas há rumores de demônios no subúrbio Será que vai ficar tudo bem? Certeza que vai ficar tudo bem Mesmo que apareça um demônio Vou te proteger Não importa o que aconteça Ah, é tão viril Eca, casais sendo felizes Que nojo Ei, parece que houve outro avistamento de demônios na cidade no outro dia De novo? Ai, está acontecendo com muita frequência esses dias Não acostumava a ser tão perigoso, né? As habilidades dos exorcistas diminuíram ou algo assim? Quando fui atacado pelo demônio, exorcizaram ele muito fácil Ah, foi uma mulher bonita com cabelos prateados? Pois sim, como você sabia? Todo mundo que mora nessa cidade sabe Dizem que não importa o tipo de demônio Ela exorciza todos em menos de um minuto Ah, sério? A família dela pratica exorcismos a gerações Bem, ter essa pessoa aqui faz nossa cidade parecer segura É reconfortante Ai, estou falando de mim, gente Ah, não, tenho cabelo preto Deixa quieto Ouvi dizer que a mansão de um pitô famoso fica por essas bandas Mas não escuto mais o nome dele hoje em dia Ele gosta de uns estilos artísticos mais transparentes e claros Ele é da minha rapaziada Por que tem um cachorro andando aqui? O dono não sabe cuidar? Ah, eu sou a dona, cachorra do caralho Sua cabela Ah, não trata de cachorra? Eu sou um lobo-guará Diferente Ora, porra Péssima parada Ninguém sabe o nome da cidade É a cidade Eu já gostei disso Eita porra Chegamos aí Oh, cacete Deixa eu ler Peraí Bem, vamos Calma, mas deixa eu ver esses dois aqui Oh, uma pessoa nova por aqui Senhorita está muito bem vestida Espero que eu não esteja planejando virar a mansão do pitô para ver os quadros Não Eu vou trabalhar Ele não pinta mais Recentemente surgiram rumores que dizem que demônios aparecem lá Dizem que uma mulher jovem que ficou cativada por uma pintura foi amaldiçoada e morreu De qualquer forma, é melhor não chegar perto da mansão dele Serei cautelosa Porra de cautelosa, eu vou meter no cacete Rapaz, eu já joguei tanto Resident Evil na minha vida Só vou ver uma coisa Ah, o áudio está certo Finalmente chegamos Se vocês ouvirem o Romeu Júnior no fundo, imaginem que é a dublagem do Bafo, tá? Ele vai me ajudar na dublagem aqui, não é não? Não é não, filho? Exatamente, filhote, também te amo Agora, peraí para pensar Vocês provavelmente não estão ouvindo, eu acho que eu sou esquizofrênico Esta é a mansão do Sr. Bartel Parece consideravelmente espaçosa Olha, cara, eu não quero ser chato Mas na última vez que eu entrei numa mansão na minha vida Não deu certo Vai por mim Foram mais de 40 vídeos É, vamos, Bafo Ah, não posso escolher quando eu salvo, não? Ou eu não sei Onde está o Sr. Bartel? Você é a exercista leira? Sim, sou a exercista designada para este trabalho Agradeço pela sua escolha Conto com você O nome do Sr. é Bartel, correto? Não houve nenhum engano? Sou eu, sim Muito bem Vamos ao trabalho imediatamente A gente precisa ir mais... Ah, tudo bem, não precisa de tudo isso Quê? Hã? Não É importante estar ciente de certos fatores no caso de algo acontecer Tudo bem Lige como achar melhor Vou inspecionar cada cômodo minuciosamente para garantir que nenhum demônio tenha ficado para trás Peço a sua compreensão Eu sei Já destranquei a maioria das salas Vestiei lampinhões e coisas do tipo no depósito à esquerda do corredor Assim vai dar para investigar a maior parte das áreas A maior parte? Tenho trabalho a fazer lá fora agora Então conto com você Ah, o Sr. está de saída agora? É crucial que permaneça na moção, caso algo ocorra Tenho estado muito ocupado Você também tem um emprego, então deve entender, certo? Tudo bem Terei cuidado disso antes do Sr. regressar Beleza Vem cá, esse cara não está bem não, hein Olhando pela cara dele aqui Eu não sei dizer, cara Eu não sei Eu não quero parecer preconceituoso Mas a cara desse brother não está legal, velho Ele parece que ele está meio fodido, olha Olha a cara dele Olha a carinha dele Dá para ver o mouse possível? Tá Olha a cara dele Duas mulheres morreram nessa mansão Então consegui comprá-la por um preço bem baixo As coisas desaparecem do nada A atmosfera é pesada e dá para ouvir soluços todas as noites É bem chato Parece complicado Um dos corpos ficou aqui durante meses Quando encontraram, ele já estava em um estado terrível Mas o corpo da outra mulher Ainda não foi encontrado É uma ocorrência comum em locais onde espíritos malévolos se reúnem Obrigado pela informação Na verdade Eu só estava tentando te assustar Eu ia te xingar, meu brother Mas eu quero começar uma série nova em bom astral Com licença O que é que temos aqui? Rose Rosa Rosa Se flaxidane Esse deve ser o cômodo mencionado pelo Sr. Bartel Hum O que é que temos aqui? São duas chaves Você pegou a chave 1 Você pegou a chave da escada Será o suficiente? Está extremamente escuro Então eu farei uso deste lampião também Você levou o lampião Isso aqui! Desde que siga o que me foi ensinado, eu ficarei bem Você está bem, Leira? Vamos fazer a verificação final Segure seu guarda-chuva e catalise a energia Depois, libere o poder exorcizante Você já entendeu como se faz, certo? Tudo bem? Vamos sentar Segure o guarda-chuva Eita porra! Caralho! Não foi ruim Se atingir um demônio fraco, ele será derrotado Mas eles também vão contra-atacar Tome cuidado para não se machucar gravemente O que prefere fazer? Quer praticar mais um pouco? O objetivo deste pedido é exterminar todos os demônios Boa sorte, Leira Ok Ah, Leira, só mais uma coisa Do que você acha que um trabalho de exorcista se trata? Exterminar demônios, correto? Também Mas exorcistas tem outro trabalho muito importante Que seria? Você também precisa reconfortar os que estão em perigo E acalmar seus corações Isso é muito importante Não se esqueça Certo Devo ser capaz de fazer como me foi ensinado Vamos, Bafo! Nem fudendo que a boss... É tipo de lutinha? Caralho! Eu sou tipo um Mega Man? Nossa! Certo Tudo correu bem Vamos prosseguir com a limpeza rapidamente Se você lutar contra o demônio e tomar dano Pode sempre se recuperar usando uma lua de recuperação Ao derrotar demônios O medidor lunar no canto superior esquerdo encherá Quando o medidor lunar estiver cheio Você pode usar a lua de recuperação Pelos itens no menu Quando você usar a lua de recuperação Uma lua aparecerá no mapa Pegue ela para se recuperar No entanto, se o Bafo não estiver no grupo O medidor lunar não aumentará Você ainda pode usar a lua de recuperação Mesmo sem o Bafo Ok Eu vou deixando o episódio por aqui Que eu estou gostando Estou criando expectativas Estou criando expectativas Mas enfim Espero ter gostado Se gostar deixe o like De porque gostou Se gostar deixe os likes De porque não gostou Compartir para mim Posso gostar do meu conteúdo Temos live pics na descrição Caso eu quero ajudar no conteúdo do canal E temos lives na segunda, quarta e sexta-feira À noite Muito obrigado Até a próxima E... Tchau Tchau Tchau